Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Faça Tudo em Casa que é uma receita potente, forte, barata, com o que você tem aí na sua casa mesmo para deixar o seu joelho forte como uma tora, forte como uma rocha é o que eu utilizo, é o que eu indico e o meu joelho está ó, potente, forte como uma rocha, tá bom? Então você vai parar de ficar reclamando aí de dor no joelho, vai parar de ficar tomando anti-inflamatório aí para o seu joelho, tá certo? Então vamos lá, primeiro se você não é inscrito no canal, clica no botão aí embaixo para você se inscrever, tá certo? E já deixa o seu like, porque o seu like ele é mágico, tá? Vamos lá, você vai precisar aí de um liquidificador, tá bom? É uma receita muito fácil, muito barata, tá bom pessoal? Então vamos lá, o liquidificador, o que você vai fazer agora? Nesse liquidificador você vai colocar em torno aí de 700 ml de água, tá bom? Aí, então a nossa primeira arma secreta pessoal é aveia, isso mesmo, aveia tem micro e macro nutrientes aí para fortalecer o seu joelho a gente vai utilizar duas colheres da aveia, pode ser floco fino ou essa daqui floco grosso, tá? Não tem problema nenhum. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar a banana, tá? Vamos lá, vamos descascar a banana, se você quiser utilizar ela com a casca, você pode, tá? Mas eu vou utilizar apenas a banana. Agora a nossa arma secreta, tá aqui ó, isso daqui ó, semente de gergelim, tá? Muito fácil de ser encontrado aí em qualquer casa de produto natural. Um outro vídeo eu vou mostrar para você como que você tira o óleo, tá? O óleo essencial aqui do gergelim que também, ó, é porreta, tá? Então você vai precisar de uma colher aí, uma colher de sopa, tá? Do gergelim, tá? Então não basta apenas fazer as receitas aí com gergelim, tá bom? Você vai ver que isso aqui vai deixar o seu joelho potente, tá? Forte como uma rocha. Agora outro ingrediente secreto, esse daqui é muito secreto, tá? Açafrão, tá? Aqui no Brasil é muito barato, tá? O açafrão fora do país, tá? Fora do Brasil ele é muito caro, mas aqui ele é barato. Se você tiver a cúrcuma também pode, tá? Então você vai colocar, ó, meia colher assim ó, pequena, tá? Colocou aqui. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai bater tudo isso daqui no liquidificador. Agora, pessoal, vocês vão pegar um copo, vão pegar um coador. Se você quiser, você pode tomar sem coar, tá? Mas eu prefiro coar. Vocês vão coar. Isso daqui é o puro suco para o joelho, pessoal. E melhor, fica gostoso, tá? Não é aquelas receitas ruins lá que você tem que tampar o nariz para tomar. Isso daqui, ó, não vai precisar tampar nada. Fica excelente, tá? Pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão tomar essa receita todo dia de manhã em jejum. Acordou? Tomou, tá? Se sobrou, você pode guardar por dois dias na geladeira. Você vai ver que em duas semanas, tá? Em duas semanas, seu joelho vai, ó, zero dor, tá? E você não vai precisar mais tomar anti-inflamatório. Isso daqui é o segredo, tá certo? Dos fisiculturistas. Se você gostou, clica no botão embaixo para você se inscrever no canal. E já deixe seu like para você não perder nenhuma receitinha aqui do canal. Faça tudo em casa, tá certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!